Música Acabei de ter um déjà vu? Goncelo? É... Com... Com todos esses elementos aqui E aqui também Ah É... É como... Se o espaço, o tempo e os meus pensamentos se encontrassem no meu inconsciente, sabe? Como se eu já tivesse vivido isso na minha cabeça É a mesma forma, o mesmo barulho, a mesma cor Meio bizarro Eu boto fé Sei lá, eu tenho isso também às vezes Parece que... Que meu passado, meu futuro Sabe? Meus eus estão todos aqui presentes, meus sentimentos Tudo como se fosse... Como se fosse uma coisa só Aham É... É exatamente isso É como se a gente vivesse em círculos e acabasse sempre no mesmo lugar Eu mesmo acho que chego na mesma conclusão, só que de forma diferente É... Às vezes eu acho que eu vivo repetições e... E repetições Mas você não tem medo disso, Matheus? Não... Não... Eu acho que a vida tá do nosso lado A gente tem que olhar, se descobrir Como se esses ciclos fizessem parte da gente E a gente fizesse parte deles, sabe? Por exemplo... Você é tão abrigado, Matheus Sei lá, tem tanta coisa pra descobrir longe daqui Como que essa cidade, essas pessoas com a cabeça tão pequena Como é que isso é suficiente pra você? É simples, eu já encontrei o que eu buscava, Emília Eu só queria fugir Eu só queria fugir Descobrir outras coisas Outros lugares, sei lá É muito ruim quando você começa a falar isso Fugir, ir embora Como se você soubesse pra onde que você quer ir Eu não sei pra onde que eu quero ir Porque não é um lugar específico É tipo um momento É alguma coisa que não é aqui É que eu tô errada, na hora errada, no lugar errado Sei lá, parece que eu não faço parte mais Ah, velho Sinceramente Isso não faz sentido pra mim, velho Nosso amor nasceu aqui, velho Nosso amor é daqui A gente já se divertiu demais A gente já se divertiu muito mesmo Mas, Matheus Mas, Matheus Eu sou do mundo Eu sou do mundo Hoje é a missa de sétimo dia da Jade Eu nem lembrava Eu não sei se eu devo ir Eu troquei umas três palavras com ela esse tempo todo E olha que a gente estudou junto bastante tempo Você vai? Acho que não Eu não tive coragem nem de ir no funeral dela Pois é Mas você conhecia ela, né? Eu lembro de vocês Um pouco Ela tava lá naquela festa Sério? E o que você achava dela? Eu não conhecia ela Eu não conhecia ela Ela era tímida Diferente Diferente, sei lá Mexeu com você? Isso que aconteceu com ela? Sabe? Eu acho que mexeu com todo mundo Eu acho que mexeu com todo mundo Eu acho que mexeu com todo mundo Que dependência que é essa Nossa Você não se pergunta como que alguém Na mesma condição que a gente Na mesma situação, sabe? Como que... Como que alguém consegue abrir mão do incerto assim? Tanta coisa pra viver Tanta coisa pra viver Tanta coisa pra conhecer E principalmente Tanta coisa pra gente amar Porra, Matheus Porra, Matheus Na mesma situação que a gente? É, ué Mesma escola Você nem sabe o que ela tá passando Quais problemas que ela tinha Como é que você fala isso? Você sabia o que tava acontecendo Eu conhecia ela então, por acaso Sei lá, eu ouvi alguma coisa O povo dessa cidade fala demais É, eu escutei algumas coisas também Sei lá, acho que Não tem nada a ver com classe Bem material Não sei, acho que é só uma fase De insegurança Uma fase Que nada faz tanto sentido assim A gente fica meio perdido Mas acho que é normal Sabe o que eu penso de verdade? Se a gente segurar no nosso amor assim Não tem nada pra dar errado A gente vai continuar junto E... É isso, sabe? Sabe o que que é, Matheus? O amor é dor E nem todo mundo sabe lidar com isso Você acha que foi por isso que ela se matou? Eu espero que não Eu fico pensando, como é que eu vou imaginar esse futuro que você tanto fala? Se eu não posso ser quem eu sou Eu não posso sentir o que eu sinto Eu não posso sentir o que eu sinto Nessa cidade Afundada, conservadora do caralho Não dá Sei lá, eu quero... Eu te quero que ir comigo, velho Eu... Não vá embora Por favor Eu preciso ir, Matheus Eu preciso de você aqui Matheus... Eu tô cansada, eu tô muito cansada Cansada de quê? Eu não aguento essas pessoas Essa cidade As pessoas Todo mundo que te adora Não sei, velho Por que que... Por que que você não consegue se imaginar sendo alguma coisa aqui nessa cidade? Fingindo 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 Amém. Amém. Ela se matou um pouco depois da festa, não foi? Falaram que ela estava muito drogada. Você não viu nada parecido? Sei lá, Matheus, eu te falei, eu estava doida. Eu não lembro de nada daquela noite. Isso é verdade, Emília. O que você me diz? Às vezes, Matheus. Às vezes, a Jade já tinha encontrado o amor da vida dela. Às vezes, ela só precisava ir embora. Tchau. 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 Tchau.